Hoje eu vou trazer pra vocês o guia definitivo pra você comprar iPhone bom, barato, ok? De maneira rápido, fácil, seguro, cupom de desconto, frete grátis. Vou trazer 7 sites. Então, galera, não tem desculpa, você vai pesquisar nos 7, os 7 sites aí, o que tiver mais barato, com frete grátis, cupom, você soma tudo, você compra. Beleza, galera? Então presta atenção comigo, pode ficar tranquilo, eu vou deixar os links na descrição, então não precisa, ah, achei esse aqui legal. Não, termina de ver o vídeo, assiste tudo, clica nos 7 sites aí, você confere, aí no final você toma sua própria conclusão. Beleza, galera? Meu objetivo aqui é ajudar vocês, então deixa o like, se inscreva no canal e quem ficar no final, eu vou trazer uma oitava, oitava dica, não é site, não, é um site na verdade de cupons. Já tô dando spoiler aqui, no final você vai aprender a entrar também nesse site, resgatar o cupom e aplicar nesses outros 7 sites que eu te ensinei. Então, outro desconto. Beleza? Galera, primeiro link, você vai clicar e vai cair nesse site aqui, iPlace. Galera, basicamente, direto da fábrica, né, que você vai comprar na iPlace ali. Então, cara, não tem como ser mais barato que aqui. Só que não, tem como sim, galera. Muitas das vezes, na iPlace, já teve o reajuste de fábrica. Pra você que não sabe, é basicamente fábrica ali. Então, tipo, já teve um reajuste. Pode ser que nos seus distribuidores esteja com preço antigo mais barato. Eu prefiro comprar pela iPlace porque, galera, tipo, é meio que direto da fábrica, eu pego o lote mais atualizado, entendeu? O lançamento. Então, é mais interessante. Tá tendo cupom. Olha aqui, se você for pelo link da descrição, você vai cair nessa página aqui de cupom desconto iPlace. se você quiser, é só você clicar. Aí você vai clicar nesse botão amarelo, pegar cupom. Eu não vou clicar no vídeo e mostrar pra vocês. Por quê, galera? O que que acontece? Os cupons sempre atualizam, semanalmente, mensalmente. Então, eu vou mostrar um cupom pra vocês aqui. Se já viu esse vídeo, esse vídeo aqui já passou um mês, dois meses, já desatualizou. Então, você vai clicar no link e vai clicar pegar cupom na iPlace, beleza? Depois que você anotou o cupom, aqui tá ensinando como que você utiliza o cupom, tá? Se você quiser dar a pausa no vídeo ou entrar pelo site e ler, você dá uma olhadinha. Você vai pesquisar aqui, ó. iPhone, por exemplo. iPhone, você pode procurar qualquer dispositivo da Apple, né? Vamos supor que você quer um iPhone... Deixa eu ver... 13. Exemplo. Espera o carregamento. Beleza. iPlace.com. Aí tá aí, galera. Você vai procurar os aparelhos. Tá com promoção iPhone 13. Olha lá, mês do cliente. Olha lá, tá com desconto, galera. Muito top. Tá vendo? Vários iPhones aqui. Aí você vai ver a configuração. Não vou entrar nesse mérito, não. Beleza, galera? Aplica o cupom desconto, frete grátis e vai chegar na sua casa. Bacana? Agora, outro que eu vou trazer pra você, ó. Outro site. Deixa eu fechar esse aqui. Vai ser esse aqui. A Fast Shop. Beleza? Muita gente já esqueceu da Fast Shop. É uma loja fantástica que tem muita promoção. Beleza? Você vai clicar aqui. iPhone. Beleza? Clique em ir. Beleza? Vai aparecer vários iPhone pra você, galera. Ela é tudo em oferta, tudo em promoção. Aí você vai ver o preço, ok? Você vai ver tudo direitinho a configuração pra você não comprar errado. E vai anotar. Beleza? Aqui normalmente tem frete grátis. E no final do vídeo eu vou te ensinar a resgatar o cupom. Bacana? Outra loja que eu recomendo. Aqui tem um aplicativo. Não gosta de comprar pelo aplicativo. Normalmente é mais barato pelo site. Beleza? Próxima loja que eu vou trazer pra você vai ser essa aqui, galera. Amazon. Galera, essa aqui é uma das melhores. Vou ser sincero. Essa aqui eu acho que é até a melhor desse vídeo. Por quê, galera? A Amazon, ela é tipo assim, ela é uma distribuidora. Ela veio, na verdade, pro Brasil, é dos Estados Unidos. Então ela tenta ter muita competitividade. Então normalmente ela te dá o frete grátis, te dá o cupom de desconto, ok? Pelo link, você vai cair na página de cupons. Aí você resgata os cupons. Talvez tenha algum iPhone na promoção. E você vai olhar o preço aqui, galera. Olhar a configuração, a cor que você quer, o modelo. A questão dos gigas, ok? E vai estar escolhendo seu aparelho aqui que você achar o custo-benefício melhor. Não tem como entrar no mérito de qual é o melhor. Tá ok? Então, Amazon. Eu vou deixar o link dos cupons na descrição também. Muito top. Já comprei. Recomendo a Amazon. Inclusive tem um galpão próximo da minha casa aqui. Então é rapidinho essa entrega. Eu acho fantástico. Beleza? Bora pro próximo? Vou fechar essa aqui. O próximo site que eu vou trazer pra você é esse aqui é o Carrefour, ok? Através do link da descrição você vai cair nessa aba de cupons. Aí primeiramente você resgata. Já acabaram os de hoje. Aí você tenta resgatar os cupons aí. Aí você vai colocar aqui, ó. iPhone. Beleza? Espero o carregamento. Pronto. Vai ter inúmeros iPhones aqui. Já vai ver a configuração. Mesmo procedimento, galera. E ver o modelo que você quer. Não tem como eu ver o preço. Olha aqui. Qual que vale mais a pena. Bacana. Esse aqui, por exemplo, tá com frete grátis pra algumas regiões do Brasil. Muito top. Aí tem outros modelos aqui. Esse aqui tá barato, hein? Muito top, galera. Bacana. Vou deixar o link pra vocês aí também. O outro site que eu vou trazer pra vocês é esse aqui, o Girafa. Beleza? Muita gente não conhece. Ainda mais que é o nome de um animal, né? A gente não lembra tanto. Mas ele é legal, né? Que ele parcela até 21 vezes sem juros. Ou 21 vezes. Talvez tenha um juros que tem que calcular direitinho. E dois cartões. Aceita até dois cartões. Talvez o limite do seu cartão não dê. Aqui também dá. No Carrefour também parcela em dois cartões, tá? Eu tô explicando pra você. Frete grátis até 10 vezes. É 10 vezes, galera. 10% off na vista e atendimento. Você vai escrever aqui, ó. Ih, pô. Beleza. Vai esperar o carregamento. Opa. Já caiu, ó. Aí, galera. Vantagem aqui que você ganha um cashback, tá? Nesse site. Só que você olha o preço. De repente não compensa o cashback. Aí você olha. Bacana, galera? Muitos aparelhos lindos. Olha, rosê, dourado, verde, vermelho, red, né? Aí, galera. Muitos aparelhos top. Dá uma olhadinha no site das girafas também. Eu recomendo pra vocês. Muito bonito. Muito top os aparelhos aqui. Ok? Outro site que muita gente também tá recomendando é a Kabum. Bacana? Vou deixar também na descrição. Tá tudo aí. Precisa arrumar desespero nos comentários. Ah, não achei. E cuidado com página spam. Muitas páginas. Eles compram domínio parecido, nome. Bem parecido. Cria uma página igualzinha. Aí você coloca seus dados. Já era. Perdeu seu dinheiro. Bacana? Cuidado. Já vi muitas fraudes aí na internet. Não vou assinar o nome de empresa, galera. Porque pode... Não sei se dá processo estranho. Mas, galera. Já vi em cada fraude. Tipo assim. Esse cara colocou o nome da empresa e tinha um... Tipo uma letrinha a mais ali. Era uma página spam. E o preço tava muito atrativo. Foi até minha mulher que olhou. Né? Então, cara. Muito cuidado. Tá aí, ó. Pessoal. Vários aparelhos. Promoção. Promoção. Tal. Você pode tá escolhendo. Bacana? Mas tem que ver a questão do preço. Bacana. Ver qual que é o melhor custo-benefício. Tem umas ofertas relâmpago. Igual esse aqui, ó. iPhone 13. Olha aqui, ó. Ele tem 15 dias. Parece que vai ter minha sua oferta. Até com 6% em desconto. Dá uma olhadinha também. Outro site que eu vou trazer pra você. Esse aqui eu vou deixar o link na descrição. Que eu sou afiliado dele. Galera. Então, vocês vão resgatar alguns cupons de desconto. Se você nunca comprou nesse site, você vai clicar, se cadastrar, pra você melhor ainda, que seu cupom é melhor ainda. Se você já tem cadastro, você vai clicar no link e vai carregar novamente sua lista de cupons. Porque aí vai ter mais cupons lá, ok? Porque eles puxam pelo dado. Não sei o que explicar, não. Mas através aí, isso faz isso pra você. Você coloca aqui iPhone. É o Shopee, tá? Shopee. E pone. Escreve Shopee. Nena Shopee. Aí, galera, tem muito iPhone. Aqui, galera, costuma ter iPhone usado. Então, presta muita atenção. Porque talvez você tá achando que é novo e é usado. Então, você lê direitinho a descrição. Por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo esses aqui? Dá pra você ver que é usado. Olha lá. iPhone, 350 reais. 700. Tá escrito aqui, galera. Usado, tá vendo? Tem uns que não tá escrito, mas é usado. Então, você lê. E tem produtos novos também. Então, dá uma lida direitinho. Direitinha. Esse, o Shopee não é ruim. É bom também. Então, você olha tudo. Mas o Shopee, você já tem que olhar com... Como que eu posso te dizer? Com dois pés na frente, né? Nem com um pé na frente, não. Dois pés, dá uma conferida. Beleza? Muita gente compra. Eu vejo que muita gente fica satisfeito. Mas já vem muita gente também que talvez não leu a descrição. Muitas vezes, nem um vendedor que é mal intencionado, não. Muitas vezes, o cara colocou lá. Usado. Aí, a pessoa não prestou atenção. Comprou, chegou usado. A pessoa reclama. Não. É falta de atenção. Lê tudo. Você vai clicar no aparelho. Ok? Deixa eu ver aqui. Você vai clicar. Vai ler aqui embaixo tudo. Olha lá. Vai clicar aqui. Ver mais. Lê tudo. Beleza? Lê os comentários. Ok? Shopee. A única dica que eu dou para vocês é essa. Vamos para o último agora. Dica. Já mostrei para você todos os sites. Agora, eu vou te ensinar a resgatar o cupom para você usar nesses sites. Apesar que alguns aqui já apareceram, mas você vai clicar aqui, www.cupompromocional.com.